Eu queria apenas agradecer como coordenador científico, em primeiro lugar, ao presidente Francisco Falcão, por trazer a si esta iniciativa tão bem organizada para a Ketlin Feitosa, que está sentada aqui à frente, que trabalhou incansavelmente neste evento e no anterior, no sentido de fazer com que nós estivéssemos no Superior Tribunal de Justiça um encontro de, não é de meio ambiente, é de corações em favor do nosso país e do planeta. O evento, todos sabem, o presidente Falcão não conta apenas com palestras, as palestras são interessantes para despertar o debate, mas muito mais importante são as oficinas em que os participantes têm a oportunidade não apenas de falar o que está ocorrendo na sua instituição, no seu estado, na sua cidade, mas também ouvir as experiências de outros colegas. Nós estamos vivendo um momento muito especial no Superior Tribunal de Justiça, com a presidência do ministro Francisco Falcão, que permanentemente vive nessa disputa comigo, sobre quem se preocupa mais com o meu ambiente e eu sou obrigado a reconhecer que, considerando o fato de que ele já plantou mais de 50 mil árvores e eu apenas mamoeiro, bananeira, frutíferas, a, digamos, algum esforço da minha parte aqui que eu tenho que fazer no sentido de sair um pouco da teoria, dos acórdãos e partir para uma realidade mais prática. Mas esse perfil do ministro Falcão não é dele, isto vem do pai dele. Todos aqui conhecem a realidade de João Pessoa, a única capital brasileira que não tem o sol monopolizado e o vento e a paisagem por uma minoria privilegiada daqueles que conseguem comprar um apartamento num arranha-céu na frente do mar, na barreira dos privilegiados. João Pessoa, a Paraíba colocou na sua Constituição, faz muitos anos, uma proibição de arranha-céu na Oroa e há um planejamento, três andares na primeira avenida, depois quatro, cinco, ou seja, democratizando o sol, o vento, a brisa e também a paisagem. Pois bem, este dispositivo foi desafiado judicialmente e chegou ao Supremo Tribunal Federal e há uma das decisões mais famosas daquela corte, muito anterior à Constituição e, digamos, à jurisprudência e à legislação ambiental, em que o Supremo Tribunal Federal defendeu precisamente o caráter de bem comum do povo, da paisagem, do mar, das belezas naturais e a possibilidade de um Estado legislar na sua Constituição a esse respeito. E o relator do acordo foi exatamente o pai do ministro Francisco Falcão. Então, mais do que as 50 árvores que ele afirma que plantou, eu ainda vou pedir uma perícia para investigar se foram 50 mil mesmo, ele diz que são mais de 50 mil, mais do que este fato, certamente para o país como um todo importa esse registro histórico. Permita-me terminar, presidente, agradecendo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que é incansável nesta preocupação de aproximar a administração pública e não só a iniciativa privada às empresas da sustentabilidade. Essa não é uma agenda antiga no Brasil, isto vem ocorrendo nos últimos anos, tanto na administração do Executivo, mas também no próprio Poder Judiciário, que é o tema principal que nós estaremos discutindo aqui. Mas agradecer também ao ministro Carreiro, que traz a outra parte, e para mim, os juízes não gostam quando eu digo isso, que os tribunais de contas são dentro da estrutura que nós temos no nosso país, fazem um trabalho mais eficaz do que os próprios juízes na questão ambiental, ou pode fazer. Porque nós, juízes, quando somos chamados, o dano já ocorreu. E os tribunais de contas têm a possibilidade de intervir, como o conselheiro Júlio Pinheiro, que está sentado aqui, uma das referências mundiais no terreno de tribunal de contas e meio ambiente, sempre afirma. Os tribunais de contas têm o privilégio, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de intervir de forma preventiva, no momento contratual, desses bilhões de reais que são gastos no Brasil com compras públicas. Então, presidente, acho que Vossa Excelência hoje cedia aqui, nós todos do Superior Tribunal de Justiça, um evento que tem repercussão não só para o Poder Judiciário, mas para a administração como um todo. Queria agradecer a presença do secretário Francisco Gaetani, que é ele próprio uma referência, para usar a expressão da ministra Isabela, neste olhar de sustentabilidade para a administração pública e agradecer a todos os senhores e senhoras que estão aqui conosco. Nós queremos aprender com as suas experiências muito mais do que dar lições, embora o marco das 50 mil árvores fique aí como um desafio para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada.